E aí pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui. Bom, é reação, é reagir, o negócio é bolado. Bom gente, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você puder, vai no primeiro link na descrição, é o nosso Instagram, beleza? Segue lá. Já vou dar aquele abraço aqui pro pessoal que tá seguindo. Então vamos lá, gente. Preciso dar um abraço antes de a gente começar o vídeo, pra dar prioridades aos meus inscritos que estão aqui seguindo a gente. Abraço a Ana Terezinha Pinheiro de Souza. Ana Terezinha Pinheiro de Souza, muito obrigado. Abração. Rubi, Rubi também. Meu, olha isso aqui, ó. Só falta 16, gente. 16. Então dá aquela ajuda e segue lá. Primeiro link da descrição, tá certo? Só baixar aí, ó. Lançar a brava pra nós. Vamos ver isso aqui. E tá ali até agora fingindo que é amiguinho de todo mundo. Eita. Mas tava no rolo doido. E quem é que eles tão falando? De novo, volta pra Arthur e Pocah. Arthur e Pocah e talvez... Sim. Aí eu teria que votar o Beto ao Arthur, que foi nesse caminho. Mas a gente não tem como ter certeza. Não vamos fazer uma coisa por achômetro também. Porque a gente não tem como ter certeza. A gente tá só especulando. Sim. Gente, foi o que eu entendi. Eles tão querendo especular aí uma... Tipo, um paredão aí pra Juliette. Acho que posso ter entendido errado. Vamos ver os comentários aqui. Corja, Sara quer a caveira da Juliette a qualquer custo. Pior que é isso mesmo, gente. Nossa, eles querem a Juliette a todo custo, a qualquer momento. Mano, que decepcionante, cara. Fazendo complô pra colocar a Juliette no paredão. Por que eles tão tão confiantes assim que a Juliette será eliminada? Meu, eu quero ver esse pessoal quebrando a cara, gente. Vamos ver esse pessoal quebrando a cara. Pois bote a Juliette no paredão. Ganhe hoje a prova do líder. E bota a Juliette no paredão pra vocês verem o que é bom. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.